Esta música é uma homenagem ao meu pai, Arlindo Souza, lá em Caxias do Sul. Um abraço, meu velho! De janeiro a janeiro, desde a idade de menino, tu cresceu velho guerreiro. Marcado pela idade, o cembol de boiadeiro. E tua história é comprida, o teu viver é tirano. O teu peito é sofredor, golpeado, porra, abusando. Gastou a sola da bosta, desvalorizou o piloto. O teu vagão caiu, o cabo de filhar, de novo, amando. Falando um pouco de ti, desababei o meu peito. Você não é estudado, mas tu tem o teu direito. Você fala o que pensa, o sotaque da antiguidade. O teu capricho e sofrimento demonstram a faculdade. O que a levanta cedo, seja inverno ou verão. Renova a audição do fogo, pra tomar o teu chimarrão. Releva a tua chinofre, que deixou no teu repão. Tá na hora de pegar e segue a vida de peão. Tá na hora de pegar e segue a vida de peão. 另a chão está no teu copo, pra tomar e segue a vida de peão. Releva a tua chinofre. COSES Obrigado.